Era quase meia noite O Egito silenciava E os egípcios não esperavam Que algo fosse acontecer Era quase meia noite Primogênitos dormiam Enquanto hebreus obedeciam As perdiam do sangue pra se proteger Mas na hora que Deus marcou Começou a acontecer Primogênitos de toda a família Começaram a falecer Mas na casa dos hebreus Tinha sangue nos umbrais das portas E quando o dia amanheceu Não tinha uma criança morta Depois do cordeiro morto Seu sangue era as perdido nos umbrais Enquanto choravam os egípcios Os hebreus estavam em paz Ninguém vai tocar na tua família Ninguém vai tocar na tua casa Tem sangue Tem sangue no cordeiro Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Pois tudo que é teu Está protegido pelo sangue O sangue do cordeiro Bruma em paz Bruma em paz Trabalhe em paz Cante em paz Tem sangue Tem sangue no cordeiro O mal não toca na tua casa Pois além de ter uma nuvem de graça Tem sangue O sangue do cordeiro Ninguém vai tocar na tua família Ninguém vai tocar na tua casa Tem sangue Tem sangue no cordeiro Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Pois tudo que é teu Está protegido pelo sangue O sangue do cordeiro Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Depois do cordeiro Depois do cordeiro morto Seu sangue era aspergido nos umbrais Enquanto choravam os egípcios Os ebreus Estavam em paz Ninguém vai tocar na tua família Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Pois tudo que é teu está protegido pelo sangue O sangue do cordeiro O sangue do cordeiro Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Pois tudo que é teu Pois tudo que é teu está protegido pelo sangue O sangue do cordeiro Ninguém vai tocar em nenhum dos teus filhos Dorma em paz Viva em paz Trabalhe em paz Tante em paz Tem sangue Tem sangue Tem sangue do cordeiro O mal não toca Na tua casa Pois além de ter Uma nuvem de graça Tem sangue Tem sangue do cordeiro Em sangue, em sangue do Cordeiro